Eu sou um homem ligado à área da cultura. Eu estive durante 12 anos no Ministério da Cultura e nós estivemos juntamente com o Partido dos Trabalhadores e os partidos da base, mas principalmente com a sociedade brasileira construindo um processo democrático de cultura que teve uma repercussão inclusive internacional. Eu acho que os projetos inovadores na área de cultura, a nossa assinatura da Convenção da Diversidade Cultural que é o documento mais importante da cultura hoje que amplia o conceito da cultura para além das linguagens artísticas e vê a cultura justamente como um processo transformador inclusive transversalizando todas as ações de um governo democrático, popular. E foi isso que nós vimos fazer, inclusive no conceito de desenvolvimento porque nós trabalhamos no Ministério em três grandes eixos. O eixo simbólico, que é o eixo da criação. O eixo da cidadania, que é o da garantia e da inclusão social, da garantia dos direitos culturais, dos direitos sociais, dos direitos humanos. Isso certamente teve uma ênfase muito grande no nosso projeto de governo. Eu fui secretário da Identidade e da Diversidade Cultural. Nós construímos políticas para os povos indígenas, para o movimento LGBT, para as culturas populares, para a infância, para o universo dos trabalhadores. Trabalhamos com o MST, com todos os movimentos sociais. Vamos dizer que a gente teve proximidade. Trabalhamos no sentido de ampliar justamente esse projeto de cultura. E tem um projeto muito emblemático, que são os pontos de cultura, que são certamente uma marca profunda dos nossos governos. Hoje nós temos em torno de 3 mil pontos de cultura e nós temos metas. Eu implementei durante a minha estado no Ministério, pela primeira vez, um plano nacional de cultura que foi assinado pelo presidente Lula. Quando saiu do governo em 2010, nós construímos, são 53 metas e um planejamento da cultura até 2020. E junto com isso, a ministra Marta, ela teve um papel muito importante, inclusive na aprovação do Sistema Nacional de Cultura, que é o articulador desse plano. E nas metas do plano, a gente tem uma meta com relação aos pontos de cultura, é que até 2020 nós tenhamos 15 mil pontos de cultura. É uma tarefa difícil? É, mas não depende só do Ministério da Cultura. Para isso, é fundamental que os estados tenham adesão ao Sistema Nacional. Porque, na verdade, com isso, a gente já vem trabalhando nesse sentido, a gente estadualiza e municipaliza a criação dos pontos de cultura nessa parceria com o Ministério da Cultura. Então, é muito importante que a gente tenha em vista que os pontos de cultura são uma conquista irreversível, que a gente não pode voltar atrás. Por outro lado, a gente tem aí as leis de incentivo que foram amplamente discutidas. O pró-cultura está para ser votado, que é uma reforma da Lei Rouanet, no sentido também de uma democratização.